Olá, sétimo ano, estamos aqui mais uma vez para uma aula de história. Eu sou o professor Vitor e vamos lá, vocês devem ter se assustado nas últimas aulas com o tamanho das aulas, achado que eu vou sempre fazer aulas tão grandes assim, mas não, isso foi meio acidental, né, por questões que eu não sabia exatamente o que vocês tinham visto e porque tinha que fazer revisão para a prova e etc, então fui juntando os temas ali, ficou enorme, mas a partir de agora a gente volta para as aulas tranquilinhas, entendeu, bem devagar, um pedacinho por semana, uma quantidade razoável de exercício por semana, entendeu, e é isso, depois a gente vai vendo aí se melhora, né. Deixa eu começar a apresentar para vocês. E vamos lá, é começando, né, que lembrar que a gente estava vendo ali o renascimento, né, e o humanismo, aquele momento ali das artes e das filosofias que a galera vai começar a questionar várias coisas que não eram questionadas antes ou então que tinham sido deixados de questionar durante a Idade Média Europeia, né, então muitos questionamentos sobre o que é o homem, de onde ele veio, para que ele serve, né, então você tem estudos ali da mente humana, do corpo humano e da natureza também, para o ser humano se entender como parte da natureza, entender o que ele tem de diferente da natureza, né, então várias e várias reflexões ali que desafiam em vários sentidos, né, o que a igreja católica dizia ali, né, a igreja católica era grande mestra ali do lado cultural da vida, né, ela falava tudo ali sobre a vida, como a vida funcionava, qual era o sentido da vida e o que que Deus queria das coisas, eles que diziam como que as pessoas deviam pensar em Deus, o que que seria Deus, qual era o papel de Deus, qual era o nosso papel em relação a Deus, o que que Deus queria da gente, os caras mandavam em relação a tudo, então eles explicavam tudo do mundo para as pessoas, só que a galera dessa época começou a estudar irracionalmente, descobrir algumas coisas que não batiam exatamente com o que a igreja falava, né, então a gente tem aquelas artes que a gente conversou, né, que vão mostrando ali ideias diferentes, essa que coloca o homem e Deus mais ou menos em pé de igualdade, e ainda Deus como se estivesse indo embora e o homem ficando, então como se a gente estivesse na posição de representar Deus, né, de ser o mais próximo de Deus, de ser como que os deuses na terra, né, como que se fosse a inteligência superior que manda em tudo, né, então essa relação de domínio ali do homem ser maior do que o resto da natureza já vai aparecendo, né, e algumas dessas tecnologias aí, né, vou primeiro para o livro de vocês, e algumas dessas tecnologias aí vão fazendo a diferença, né, na transformação do próprio conhecimento, como é que o conhecimento se faz, como é que o conhecimento se passa por aí, né, a gente tem uma bíblia da época, vocês não vão entender nada, né, basicamente só olhando onde está escrito bíblia, porque essa bíblia está em alemão, né, porém, já é uma diferença o fato de haver bíblias traduzidas, porque a igreja católica, ela só fazia a bíblia, só publicava a bíblia em latim, que era a língua oficial ali da igreja, ainda é a língua oficial da igreja, e que muitas, muitas pessoas não falavam, né, praticamente só quem era muito rico e os próprios membros da igreja, né, então a bíblia ficava ali fora do alcance de um monte de gente, e a igreja fazia esse papel de falar para as pessoas o que estava na bíblia, e aí nisso já ia a interpretação do que estava na bíblia, e aí todo mundo tinha que acreditar na bíblia, naquilo ali que estava sendo dito, isso dava um poder muito grande para aquele pessoal ali do clero, né, ou seja, os religiosos, os padres, os freios, os monges, em certa medida as freiras também, mas como elas são mulheres, né, elas costumavam ficar bem abaixo dos homens ali no poder das coisas, então você tem, de fato ali, a bíblia não era uma coisa que estava ali para o povo entender, e para o povo ter um contato ali com Deus, e para o povo pensar em Deus, era para a igreja pensar em Deus, e dizer claramente ali para o povo, o povo faz isso, o povo faz aquilo, então é uma coisa ali, sei lá, meio estranha, né, uma relação meio estranha ali com a coisa, e aí a gente teve a prensa de Gutenberg, que é esse instrumento que está aqui, é uma espécie de carimbo no qual você prende uma folha ali de um livro que você vai, né, construir, e aí você meio que carimba aquela página, então você consegue reproduzir aquela página 500 vezes, é meio que o ancestral da Xerox, né, a Xerox faz isso de forma digital hoje em dia, e essa aí fazia na base do carimbo, né, deixa eu procurar aqui no Google que eu esqueci de pegar essa, eu esqueci de pegar essa imagem, mas os tipos móveis são esses quadradinhos aqui que você tem, com as letras, com os números, com os símbolos, tipo vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação, então você junta vários desses para formar uma palavra, você junta várias palavras para formar uma frase, você junta várias frases para formar uma página de um livro, e aí quando você tem a página do livro ali, né, pronta, você consegue, né, botar o papel ali, a tinta ali, e prensar, e pronto, já saiu a página pronta. Não é tão rápido, porque montar isso aqui, né, deve ser o O, deve demorar, deve dar trabalho, porém, isso é bem mais rápido do que você copiar a frase toda. Sabe quando vocês copiam matéria no seu caderno, durante as aulas e tal? Vocês não viram com a mão cansada, né, quando o professor pega pesado e coloca as coisas ali? Pois então, imagina que você era copiar um livro inteiro, pois naquela época era assim que era feito. Quer dizer, antes da pressa de Gutenberg aparecer, tá bom? Antes disso, na Idade Média, você tinha essas figuras aqui, que eram membros da igreja, né, chamados monges copistas, que a vida dos caras ali era praticamente ficar todo dia, o dia todo, escrevendo coisas, escrevendo os textos naquelas livros. Pegava um livro ali pronto, né, esse aqui, por exemplo, que o cara colocou aqui em cima para olhar, e aí o cara vinha aqui para o outro livro e transcrevia exatamente o que estava escrito. Então, era um trabalho bem devagar, bem devagar, bem devagar. Então, você poder trocar isso por esse carimbaço aqui, que você vai só montar uma vez o texto, só prender uma vez as letrinhas para formar a página, depois você vai carimbar e a página já está pronta, e se você quiser fazer 100 vezes, você pode fazer 100 vezes super rápido, em vez de 100 vezes ter que escrever tudo de novo, é uma grande, uma grande, uma grande, enorme diferença que faz, né? Então, você tem uma evolução muito grande ali da própria produção do conhecimento, a própria produção e reprodução e divulgação ali de qualquer coisa que você pensasse, qualquer coisa que você escrevesse. lembrando que era uma época que também não tinha rádio, não tinha TV, não tinha internet, não tinha praticamente nenhum jeito fora conversa ou livro de você passar qualquer ideia. Então, voltando aqui ao nosso livro, a gente tem uma grande circulação de ideias com essa prensa de Gutenberg aí, também com a substituição do pergaminho, que é aquele que você enrola, né? Para o papel, que é esse que a gente conhece, que é uma folhinha lisa, reta, e tal, né? Então, isso também torna a coisa mais prática, você escrever livros se torna mais fácil do que você fazer pergaminhos grandes, né? Enfim, você vai ter uma circulação ali de ideias que auxiliou tanto no renascimento, no humanismo, que a gente já estava vendo nas outras aulas, quanto nesse processo que a gente vai falar nesse capítulo e que vamos começar a falar apenas hoje, que é a reforma religiosa, que é você discutir ideias da igreja, ideias sobre a espiritualidade, né? E você simplesmente não acreditar cegamente no que a igreja fala, né? Então, você tem as ideias humanistas e a fé cristã ali se misturando de alguma forma, né? Se debatendo de vez em quando, se transformando uma a outra, às vezes discutindo, às vezes concordando, às vezes chegando juntas em alguma nova ideia, enfim, mas principalmente debatendo, porque a igreja mandou durante muito tempo em todo o pensamento cultural, espiritualidade, filosofia, ciência, ciência como a gente conhece não existe, né? mais conhecimentos assim no geral. E aí, esses caras humanistas aí, eles foram criticando várias coisas, né? Primeiramente, a ideia de que as pessoas podiam ter uma fé pessoal, elas poderiam acreditar em alguma coisa, que ela seria entre elas e Deus, simplesmente, e que a igreja talvez não tivesse que se meter nisso, né? Então, a igreja, ela perdeu o papel de mediação que ela tinha. A Bíblia sendo divulgada em várias línguas, né? E escrita com mais facilidade e mais pessoas também passando a ler, que foi um processo seguinte, né? Isso fez com que as ideias circulassem com mais facilidade, né? E as pessoas pudessem começar a ter suas próprias ideias. caras como o Erasmo de Roterdã, esse humanista, né? Defendiam que a fé era algo simples, a fé era algo que você e Deus ali podiam sentir e refletir e chegar em suas próprias ideias, sem que a religião fosse enorme e tivesse vários rituais e sacramentos e etc. para você chegar a Deus. Além disso, a igreja, como era muito poderosa, não apenas no sentido cultural, mas também no sentido de ter dinheiro, de ter poder, ela tinha uma autoridade grande sobre os reis, sobre a vida das pessoas, ela às vezes podia fazer as pessoas serem perseguidas se elas falassem alguma coisa que a igreja não concordasse, né? muitos caras ali da igreja que juntavam riqueza, sendo que se você olhar na Bíblia não fala para você juntar riqueza, pelo contrário, o Novo Testamento ali fala todo para você viver com simplicidade, Jesus nunca juntou nenhuma riqueza nem nada, ele estava sempre dormindo na casa de quem deixasse, comendo a comida que as pessoas doassem e esse tipo de coisa, então era na base da pobreza mesmo, e você tinha corrupção, você tinha a igreja ali fazendo atos como a simonia, guardem essa palavra, que significa você vender objetos considerados sagrados, você vendia um pedaço de madeira ali e você dizia não, isso aqui veio direto da cruz de Cristo, ou então você vendia um pedaço de pano e você dizia não, isso aqui era o lenço de Maria, e coisas assim, para a galera que era muito religiosa na época, porque você não tinha nenhuma outra religião oficial sem ser o catolicismo, isso fez com que a galera sentisse de fato a necessidade de comprar essas coisas, então gerações de pessoas querendo comprar essas paradas fez com que a igreja juntasse muito, muito dinheiro e construía esses templos maravilhosos, de ricos, cheios de ouro, essas paradas brilhantes aqui provavelmente são tudo decorado em ouro, sim, a legenda fala, então tudo muito ostentando ali, sabe, os clérigos, os padres, os bispos, etc, que deveriam viver uma vida simples, não viviam uma vida simples coisa nenhuma, porque viviam em verdadeiros palácios, e aí a justificativa é de que não, é porque é para Deus, não é para a gente, mas na prática quem vivia ali era eles, sabe, e Deus não tem necessidade de riqueza nenhuma, com certeza, porque Deus é todo poderoso e tudo mais, então, enfim, é só isso, né, de matéria por hoje, né, então, a gente vai aprofundar isso nas próximas, agora vamos para os nossos exercícios, então, por favor, pausem aí, façam exercícios, exercícios das duas páginas seguintes, e depois vocês voltam, ok? 3, 2, 1, pausou, e retomou, então nós temos as, é uma página seguinte só, eu falei errado antes da pausa, é, nós temos aqui as atividades, né, complete as frases a seguir com as palavras abaixo, durante o Renascimento houve uma aceleração no processo de transformação da sociedade europeia, relacionada com, a gente viu isso ali no outro capítulo, né, que era de Renascimento Humanismo, esse exercício, ele está recuperando algumas coisas como revisão, né, você tem uma transformação grande da sociedade europeia porque ela estava se tornando menos rural, menos organizada no feudo, né, que era aquela plantação ali ao redor de um, de um castelo ou coisas semelhantes, né, você parou de ter tanto isso e passou a ter mais cidades, né, na cidade muita gente convivendo, trocando ideia, você começou a ter um comércio maior com outros lugares fora do continente e dentro do continente também, então você tem mais circulação de ideia e contato com algumas ideias totalmente diferentes ali dos muçulmanos, dos africanos, que não fossem muçulmanos e da igreja ortodoxa, que era mais pro Oriente, enfim, as grandes navegações começaram mais ou menos ali na mesma época, então você começou a ter colonização de países totalmente diferentes lá na Ásia, lá na, aqui na América, e por aí vai, então essa transformação levou a essa transformação também de pensamento do renascimento, do humanismo e das reformas religiosas. Antes da invenção da prensa de Kundeberg, a maior parte dos livros europeus era produzida por meio de cópias escritas à mão, Erasmo de Rotterda defendia que a Bíblia deveria ser interpretada pelos próprios fiéis e o pensamento humanista contribuiu para diminuir o poder da igreja católica durante o renascimento. De que maneira a invenção de Johann Gutenberg contribuiu para a transformação da sociedade europeia? Com a invenção da prensa, o processo de produção de livros se tornou mais rápido e barato, contribuindo para que aumentasse a circulação de livros e difusão do conhecimento, etc. Como a valorização do indivíduo disseminada durante o renascimento contribuiu para que o papel da igreja fosse repensado, contribuiu para que houvesse uma preponderância preponderância é ótimo, né? Houvesse uma vitória ali da fé individual de cada um em relação ao poder da igreja que antigamente costumava mandar em tudo. Você tem que acreditar desse jeito, rezar dessa forma e agir dessa forma aqui porque isso não é pecado e etc. E aí contribuiu para que a igreja perdesse força ali no mundo quais foram as principais críticas feitas à igreja católica durante o renascimento, né? Afastamento dos próprios cristãos ali, fazendo as pessoas enriquecerem, valorizando o luxo e vendendo coisas corruptamente ali como era o caso da simonia, ok? Agora vamos para o nosso trabalho da folhinha que vocês já fizeram. por que a invenção da prensa móvel foi extremamente importante para a circulação das ideias humanistas e para as reformas religiosas? É a mesma pergunta que a gente acabou de fazer, porém, aqui eu caprichei um pouco mais na resposta, né? E também eu acho importante vocês verem isso várias e várias vezes porque isso é muito, muito importante, então vocês gravam quando fazem assim, né? Porque antes de sua criação os livros só eram produzidos na Europa de forma artesanal, ou seja, demorava ficar prontos, perdão, demorava ficar prontos, custavam muito trabalho e muito dinheiro para fazer, né? E a igreja católica que normalmente conseguia custear isso tudo e dominar quase completamente a produção, ou seja, os monges copistas faziam quase tudo. Assim era muito difícil fazer qualquer ideia nova circular e ainda mais difícil se tratando de ideias que, como aquelas ali, né? Elas eram desaprovadas pela igreja, né? Então, se a igreja continuasse fazendo quase todos os livros, não adiantava você fazer um livro que criticasse a igreja católica porque ela não ia produzir esse livro e distribuir por aí, né? E ainda corria o risco deles te catarem para te punir de alguma forma. O que o humanismo Erasmo de Rotterdam defendeu em relação à fé é que a fé pode se revelar de forma simples por meio da interpretação direta da Bíblia pelos fiéis sem a necessidade de uma religião grandiosa e rituais complexos. Então, você tem ali a pessoa lidando diretamente com Deus, lidando diretamente com a Bíblia sem necessitar de todos os esquemas ali que a igreja criava para dizer, né? Como é que tem que ser? Trabalhando um pouco aqui as opções porque a gente sempre tem que saber dizer também não é simplesmente para chutar a opção que a gente achar mais bonita, né? É para a gente escolher quais que olhar muito bem cada uma, ver o que a gente acha que pode estar errado e o que acha que pode estar certo em cada uma. Quando vocês forem fazer de lápis no papel e tal, vocês vão riscar um pedacinho ali dela que vocês achem que não está bom e por aí vai para vocês conseguirem identificar qual é a melhor. Então a fé não fazia sentido porque não era racional como o humanismo defendia em momento nenhum. A fé de fato não é 100% racional, nunca vai ser, porém os humanistas eles não eram contra a fé em si, conforme a gente já viu no outro capítulo. Os humanistas eles eram a favor da racionalidade. Você podia misturar a fé e a racionalidade na cabeça deles, da maioria deles pelo menos, e chegar numa fé ali um pouco transformada, um pouco diferente, que você ia rever algumas coisas, mas que você não ia deixar de acreditar. C, a fé só pode se revelar de forma complexa, é praticamente o contrário da opção B, então se a B está certa, a gente sabe que a C está errada. E D, que a fé não fazia sentido porque Deus não existia, essa também brinca mais ou menos com a mesma coisa que a A, os humanistas não eram necessariamente ateus, embora tivesse um ou outro que fosse, né, mas os humanistas eles não defendiam essa ideia de que Deus não existe, para de acreditar em Deus, nada do tipo, eles não defendiam nada desse tipo e eles só queriam que as pessoas fossem mais racionais em relação às coisas e a igreja parece de mandar em todo o pensamento ali. três, do que a igreja católica onde seus membros eram acusados na época do humanismo, a gente acabou de ver também, né, a igreja era acusada de tentar dominar a interpretação da Bíblia, impor sua ideia de como a fé deveria ser para todos, sem respeitar a individualidade e a fé pessoal de cada um. As críticas também incluíam o poder grande demais, do clero, né, acúmulo de riquezas pelo clero e pela própria igreja e a simonia que era a venda de objetos sagrados. Se você concorda ou não com essa prática, se você gosta delas, qual é a sua opinião sobre elas que eu perguntei, é uma questão pessoal, isso não importa aqui, né, não tem como eu corrigir, digamos assim, né, porém é importante que você saiba justificar bem a sua resposta, né, então eu vou dar um exemplo aqui com a minha opinião, eu acho que a minha opinião é de que todas essas práticas aí que a igreja fazia eram péssimas, porque elas tinham elas tinham a ver com poder e ambição e as pessoas quererem mandar e quererem deixar o mundo do jeitinho que elas queriam e ganhar dinheiro e viver uma vida de luxo e poder e não tinha nada a ver ali com a mensagem da igreja, da mensagem ali de Jesus e tal, que é amor e evoluir como pessoa e, enfim, buscar viver as coisas boas para ir para o céu. Então, é uma completa distorção ali da coisa que piorava a vida de todo mundo porque a galera ficava sem poder criticar, sem poder questionar, sem poder fazer várias coisas que a igreja se esmou, enfim, e por aí vai. Ok? Voltando aqui para a nossa apresentação e fechando a nossa apresentação, a gente termina a nossa aula de hoje. Espero que tenha sido bem legal e um abraço para vocês. Até semana que vem. Continue estudando mesmo tendo terminado a nossa aula. Abraço. Tchau. 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 Obrigado.